Na aventura de hoje, a família do incrível Hulk vai estar querendo virar policiais. Será que eles vão ser bons policiais e conseguir capturar os maiores criminosos da cidade de Los Santos? Assiste o vídeo até o final pra conferir essa história super divertida e maluca no canal Brick Games. Agora, bora lá! Ah, Hulk está triste. Ai, Hulk, por que você está triste, meu amor? Você está tão fofinho. Ah, Hulk está triste, pessoal. Por favor, deixa o like no vídeo. Ai, Hulk triste, por que Hulk não pode ser policial, por que Hulk ser grandão? É verdade, por que o celular... Pega o celular aí, Hulk. É muito pequeno na sua mão, né? Não combina com as suas proporções. Olha, meu celular fica pequeno na minha mão. Não consigo pegar uma arma por que fica pequeno. Ai, tadinho do Hulk. Hulk, eu vou comprar um celular do tamanho das suas proporções e ele vai dar certinho com o tamanho do seu... Da sua arma. Da minha mão, Hulk? Isso, o tamanho da sua mão, o tamanho do seu cabelo, o tamanho da sua boca. Eba, já entendi, Hulk. Ai, mas eu quero ser policial. Você quer ser policial comigo? Será que vai aparecer um policial ali pra dar as instruções pra gente? Com certeza, meu amor. Eu vou dar um jeito de procurar um policial pra gente ser família policial. Eu vou atrás do nego disso. Pera aí. Eba, acho que o Hulk vai dar conta do recado porque ela sempre dá. Ai, ai. É, galera. Parece que a família do incrível Hulk no vídeo de hoje vai virar policial. E isso vai ser super divertido. Mas, pera aí. Eu tô sentindo falta de um personagem da família do Hulk aqui. Que é o bebê Hulk. Aonde será que ele tá? Será que ele vai aparecer? Eu acho que sim. É só você ficar no vídeo até o final que você vai ver toda essa aventura. E vai ser muito divertida e vai ser uma aventura épica porque eles vão capturar um dos maiores fugitivos da polícia na cidade. E o Hulk vai conseguir, sim, virar policial. Bora ver isso aí. Amor, amor. Vem cá. Vem cá, amor. Amor, você tá onde? Aqui. Vem reto. Achei o Nego Di junto com o nosso filho. Ah, eles estavam conversando. Oi, agente Nego Di. Tudo bem? Tudo bem, Nego Di. Ah, tudo bem. Hoje eu vou passar uma missão para vocês. Ah, ilegal. Missão? Oi, filho. Oi, filho. Tu papai tava com saudade. Oi, filho. Ai, papai. Ai, 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 ai. Oi, papaizinho. Eu tô aqui com o Nego Di pra virar policial. Ah, ilegal, filho. Vamos virar a família Hulk Polícia. Nego Di, qual é a nossa primeira missão como policial? É verdade, Nego Di. Oh, sua primeira missão como policial vai ser capturar quem está fora da lei no trânsito. Ah, eu vou dar um trânsito. Vamos, amor, vamos, amor. Eu vou aprender a usar o cacetete com o Nego Di aqui, vem. Ah, amor, você matou o Nego Di. Ah, criança, vem comigo. Vem seguindo a mamãe. Vem seguindo o papai. Porque nós vamos acabar com as leis de trânsito com esse copio, vem. Bota aí, bota aí. Onde é que será que tem um carro de polícia? Ai, meu Deus. Olha como tá. Oxi. Passando pelo sinal vermelho. Que coisa feia. Olha. Aqui é o carro da PM. Olha, vai, gente. Melhor polícia do mundo. Melhor polícia do mundo. Ah, amor, você já tá segurando um fuzil na janela? Claro, meu. A gente tem que acabar com os malacos. Atapa aí, atapa aí. Eu tô pegando fogo. A gente tem que acabar com os bandidos. Sim, vamos acabar. Aqui, esse cara tá dirigindo na contramão. Ai, rapaz. Ele tá no meio. Tô dentro do meio. Tô dentro do meio. Pera aí, amor. Não, não mata não. É perseguição. Perseguição. Vai, 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 vai. Falta aqui, cara. Ele jogou uma bomba. Ele jogou uma bomba. Ele jogou uma bomba. Eu vou pegar esse terrorista. Vai, vai, vai. Rouba a moto dele. Rouba a moto dele. Quer dizer, quer dizer, não, não. A gente é polícia, não pode? Vamos aprender. Vai, vai brilho com ele. Vamos aprender essa moto aqui. Vou pegar a moto dele aqui. Eu vou prender ela. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Pronto, amor. Eu já peguei. Amor, ela entrou debaixo do carro. Ih, amor. Vamos lá, então. Tá atacado, ó. Vai, vem, vem. Vai. Ih, vamos embora. Pera aí, amor. Bota aqui no carro, amor. Olha isso, amor. Pronto, aprendemos a... Aprendemos a... Vem, papai, vem, eu peço. Vem, meu nojento. Ai, papai, eu levou. Entra logo, amor. O bagulho tá chato pra caralho. Eu tô conseguindo. Eu tô vendo, amor. Consegui, por causa que a moto tá bugada. Eita, filho. Fala, brother. Ok, pronto. Primeira missão feita. Capturamos e aprendemos uma moto. Hã? Isso, amor. Agora vamos... Quem foi? Não, achei que ele cara ali tava mandando SMS. Ele tava fazendo isso mesmo. Ele tava mandando SMS pra amante. Ali. Meu Deus. Pra amante? Meu Deus. Você não deve trair uma mulher. Você sabe que as leis e jurisdições são essas, né? Você acha legal... Eu sou muito agressiva, amor. Olha, amor. Uou. A sua alma é mágica. Você é um policial muito bom, meu amor. Negoti vai te dar uma medalha. Vamos levar essa moto pro pátio. Vamos levar essa moto pro pátio e vamos aprendê-la. Uma criança, uma criança. Esqueça do filho. Se ganha. Esqueça do filho. Ai, meu Deus. Leva pro pátio. Leva pro pátio essa desgraça. Aqui pro pátio. Aqui pro pátio. Vamos chegar. Isso, ela. Olha. Ih, rapaz. Aí, ó. Aqui o pátio. Pronto, amor. Pode tirar a moto daí. Pode tirar? Pode. Tira. Ela tá ligada, parece, ainda. Aí, ó. Pronto, amor. Deixa aí, ó. Tá aí no pátio. Agora tá prendido. Boa, boa. Prendamos uma primeira moto. Agora nós temos que ir atrás do maior fugitivo da cidade que tá roubando um banco, amor. Como que é o nome dele? Pega o Bernardo ali, cadê o Bernadinho? Bernadinho? Olha lá, tá parado. Bernadinho, entra no carro, Bernadinho. Ele ficou triste, meu amor. Ele ficou triste, meu amor. Meu Deus, amor. O que você fez com ele? Ele não quer mais participar da brincadeira. Vamos lá. Vamos pro banco. Galera, essa tá sendo uma das aventuras mais loucas de todo o canal Break Games. Parece que o Hulk é um péssimo policial. Eu preferi quando o Homem-Aranha foi policial. Eles eram bem melhores. Mas tudo bem. Agora bora ver essa jornada, esse RP. E vamos ver se ele vai realmente conseguir salvar a cidade dos bandidos. Amor, tô recebendo uma chamada da central. Tá dizendo que... O que tá acontecendo? Tá dizendo que... Amor, tão querendo roubar as vacinas do Coronga. Não, meu Deus. Nós não podemos deixar... A pessoa é dose. Vamos ficar aqui na porta do hospital esperando o bandido sair. Ele vai tentar meter a fuga e nós temos que fazer uma fuga limpa e bem sucedida atrás dele. Ai, amor. Cuidado. Cuidado que ele pode aparecer a qualquer momento, hein? Cuidado, meu amor. Tomara que ele não demore. Aqui, cadê ele? Deixa eu ver. Aí, amor. É aquele bilhete. É isso, ó. Sai de... Levanta a mão, levanta a mão. Ele devolve as vacinas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou fugir com todas as vacinas roubadas. Não me atropelem que senão eu vou pegar meus direitos, hein? Levanta a mão. Levanta a mão e devolva tudo. Ele roubou um carro. Ele roubou um carro. Vamos atrás dele. Não podemos deixar isso. Vocês vão me pegar, seus otários. Nossa senhora. Eita. Bom. Uou. Oxi. Calma. Ah. Eu vou te pegar, bandido. Vou fugir, vou fugir. Atenção. Eu vou ligar todas as comparações. Liga, liga, liga. Liga, liga, central. Eu preciso de ajuda e apoio. Olha. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Amor, vai. Segue ele. Segue ele. Pega ele, amor. Tô tentando, tô tentando. Aqui. Oxi. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu no Alexandre, nosso amigo do trabalho. Desça do carro. Droga. Amor, ele não quer me descer. Você vai ter que ser mais bruto. Sai. Minuto. Ele tá ali. Ai, droga. Passamos reto. Calma. Ele vai. Ele vai fugir. Ele vai entrar ali no clube. Aqui. Ele vai fugir. Amor, você atropelei ele. Atropelei ele. Acho que ele morreu. Não? Ele tá fugindo. Corre atrás, Luke. Corre atrás. Corre atrás. Corre atrás. Corre atrás, amor. Corre, amor. Corre atrás, amor. Corre, corre. Ele vai entrar no clube. Vai fugir. Não pode. Não pode. Peguei ele. Peguei ele. Amor, você me deixou pra trás. Você aqui é marginal. Cadê ele? Amor, peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Deu um soco nele. Ele vai cair. Ele voltou. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Já deu tempo. Pode cair. Aqui. Ah, ele tá me atirando. Ele tá me atirando. Pronto. Meu Deus. Posso ter uma pessoa. Derroquei ele. Salvamos o dia. Yeah. Sai com ele. Sai com ele. Sai com ele. Evacua. 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 Yeah. Só consegui virar policial. Galera, essa aventura foi uma das mais legais de todo o meu canal. Foi muito animada, muito incrível e eu amei. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like. Tomeço, teteu, 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 teteu.